Eu quero ver quem pode mais que meu Jesus O mundo zomba quando estou em oração Pois desconhece o motivo e a intenção Eu busco mais do poder que concedeu Jesus na frente mais atrás sigo eu Jesus na frente mais atrás sigo eu Quando viajo sempre faço a oração O inimigo pode estar na estação Eu pego o trem mas eu sei que ele perdeu Jesus na frente mais atrás sigo eu Jesus na frente mais atrás sigo eu Se vou ao culto presto muita atenção Eu sei que os crentes não vai só viver de pão É das palavras que o nosso pastor deu Jesus na frente mais atrás sigo eu 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 Estou olhando na janela do destino Vejo homens e meninos no caminho a vagar É fã chorando, é esposa a padecer É a guerra destruindo, é o homem a perecer Não tem mais jeito neste mundo de horror Falta a paz, falta o amor, falta o gozo de viver Vejo tão fraca, poluída a natureza Já perdeu sua beleza, não tem nada natural Pois a ciência, com seu estudo profundo Está destruindo o mundo com uma bomba nuclear Não tem mais jeito, está vazio o coração Falta a paz, falta o perdão para o homem perdoar Olhai pro céu, contemplai no infinito Veja que lugar bonito que o homem pode ter Uma cidade que ninguém nunca habitou Onde existe a paz e o amor Foi Jesus quem preparou Mas tem um jeito para todo pecador Abraçar seu Criador Deus é paz, Deus é amor Eu li na Bíblia sagrada Uma história verdadeira Uma história verdadeira E um discípulo de Jesus Vou contar a vida inteira Pedro era pescador Pescava por profissão Na luta de cada dia Pescando ganhava o pão Um dia estava pescando No mar de Genezaré Quando viu o vulto santo Que na praia estava em pé Ele então se interessou E saber logo a missão Aquele que lá na praia Me acenava com a mão Quando ele foi chegando Sentiu grande emoção Olhando os olhos do mestre Bateu forte o coração Aceitou logo o convite Feito por nosso senhor Deixou o barco correr de amigo Pra seguir o Salvador Ó meus queridos irmãos Preste agora atenção Para trás ficou o mundo Com toda a corrupção Vamos seguir o exemplo De Pedro, Tiago e João Olhando pra Jesus Cristo O autor da salvação Ó meu Deus Que grande graça Que do céu eu recebi Porque andava nas trevas Sem luz não pensava em ti Fazendo coisas profanas Maldizendo minha cruz Vivendo aqui neste mundo Sem conhecer meu Jesus Ó meu Jesus Fiquei meditando Quando encontrei o perdão Meu coração era duro Pois só tinha escuridão O poder do Espírito Santo Que meu corpo recebeu Deixei o que era mundano Meu coração reviveu Ó meu Jesus São estas coisas Que me fez ter paciência E me trouxe a esperança E me deu a experiência Quando vive no Calvário O seu sangue derramou Pois morreu crucificado E ali tudo consumou E ali tudo consumou E ali tudo consumou Avante Avante, mocidade, avante Na guerra santa contra o mal Avante, mocidade, avante Jesus é nosso general Unidos nós vamos vencer Unidos em nome de Jesus Já temos graça e poder Já temos muita força e luz Unidos nós vamos vencer Unidos em nome de Jesus Já temos graça e poder Já temos muita força e luz Avante, mocidade, avante É tempo de servir mais ao Senhor É tempo de servir mais ao Senhor Avante, mocidade, avante Na luta da tristeza e dor O dia chegando vem O dia de se apresentar Diante do trono de Deus O que você tem pra levar O que você tem pra levar Alerta, mocidade, alerta Cuidado com a volta de Jesus Alerta, mocidade, alerta Não deixe apagar sua luz Ciúmes, rode divisão Tira o vosso galardão Deixe só Cristo reinar Dentro do seu coração Se houve só de divisão Tira o vosso galardão Deixe só Cristo reinar Dentro do seu coração Tira o vosso galardão Tira o v efecto Tira o doỗ Tira com a volta Boifestwn Tira o Porsche Tira o vinho Em mesma morte, meu Senhor Jesus Pode apagar do nosso peito teu louvor Pois nada, nada deste mundo é maior Nada é maior do que o teu imenso amor Tu és a sombra, o descanso do rebanho A fresca brisa que ameniza o calor Também a água que sacie a nossa sede Bendito a graça, meu Jesus, bendito o amor Olhando o céu contemplo teu poder No infinito tua longa aminidade Na branca nuvem eu contemplo a tua paz Tu és Jesus, um Deus de amor, Deus de verdade Tu és a sombra, o descanso do rebanho A fresca brisa que ameniza o calor Também a água que sacie a nossa sede Bendito a graça, meu Jesus, bendito o amor Depois da morte quero te encontrar Naquele dia quando tu me ressurgir Será gostoso, meu Jesus, te concentrar Será gostoso, meu Jesus, poder te ouvir Tu és a sombra, o descanso do rebanho A fresca brisa que ameniza o calor Também a água que sacie a nossa sede Bendito a graça, meu Jesus, bendito o amor A estação se espera ou vem A hora de embarcar É ruim esperar alguém sem certeza de chegar O rico espera na bolsa Sua ligueza aumentar O pobre na loteria Esportivo ou federal O crente espera Jesus E este dia Chegará No leito se espera a morte Numa cama de hospital Mas quem espera com fé O pastor lá na igreja O pastor lá na igreja Espera o povo chegar O marido espera o filho E a esposa preparar Enquanto o noivo espera A noiva em frente ao altar Esperando Esperando o testemolo O seu sonho realizar O crente espera Jesus E este dia Chegará Ai, a César, o que é de César Eu te dei o nosso Senhor É o grande mandamento de Jesus O salvador Respeitando a hierarquia Como ele respeitou Deus espera que o homem Venha lhe glorificar O crente espera Jesus E este dia Chegará A maldade é uma bola de neve Vai crescendo sem poder parar E o homem só quer a riqueza Não importa como conquistar Esquecendo do seu criador Que nas mãos tem tudo pra dar Foi deixando o caminho do bem Aprendendo matar e arrobar Esta bola é um composto do mal Que o homem não pode deter Ela cresce com seu egoísmo Vai matando sem você saber Ela mata em todo verão E não para também no inverno Mais um dia vai se derreter Lá no grande fogo do inferno Pra sair desta negra prisão Vai aqui meu conselho de amor Deixa Cristo pegar sua mão E tirar do caminho de horror Pois o sangue do santo Cordeiro Purifica todo o pecador Deixa a bola descer pro inferno Vem amigos subir com o Senhor Existe na terra uma noiva Quem está se preparando Se o noivo foi preparar o lugar E agora está voltando Mesmo em lutas constantes Mesmo em grande labor Ela espera confiante A volta do seu grande amor A volta do seu grande amor Não foi abraços nem beijos Foi o calvário de dor Esta noiva tem que ser pura Não pode ser maculada Seu noivo muito breve vai chegar Seu noivo muito breve vai chegar Mas não tem hora marcada Quantas vezes nosso Deus falou Se você não quis dar atenção Nas mensagens e nas profecias Mas você zombava em seu coração Ouça agora o chamado dos céus Dia pronta para trabalhar Desenterre agora o teu talento E neste momento vamos grandear Vai obreiro vai A semente semear As almas estão perecendo E você querendo a jornada imitar Vai obreiro vai A semente semear As almas estão perecendo E você querendo a jornada imitar Olha o campo como branco está Já é tempo para percorrer Já é tempo para percorrer Por balados, ruas e de cerdo E colher o trigo para não perder Vai obreiro fazer o trabalho Pois Jesus está com suas mãos E no dia da grande vitória Por certo na glória Tens um galardão Vai obreiro vai A semente semear As almas estão perecendo E você querendo a jornada imitar Vai obreiro vai A semente semear As almas estão perecendo E você querendo a jornada imitar A semente semear Para a mansão Os santos levarei Aquele dia será glorioso Quando estarei na presença do meu rei Satanás jamais levantará A igreja do Senhor triunfará Aquele dia será glorioso Quando estarei na presença do meu rei Ele virá em majestade e glória Mostrando ao mundo o seu poder real Ele dará a sua igreja amada Um nome novo Um nome sem igual Satanás jamais levantará A igreja do Senhor triunfará Aquele dia será glorioso Quando estarei na presença do meu rei Eu quero estar ao lado de Jesus Vitorioso, feliz lá na mansão Querem voar Querem voar um lindo hino novo Com todas as forças do meu coração Satanás jamais levantará Satanás jamais levantará A igreja do Senhor triunfará Aquele dia será glorioso Quando estarei na presença do meu rei A igreja do Senhor triunfará A igreja do Senhor triunfará A igreja do Senhor triunfará Existou a porta e bato Para contigo falar Hoje tem muita alegria No amanhã pode chorar Este mundo a porta é tão larga Que convida só a pecar Mas tem um caminho estreito Jesus com amor perfeito Te espera em frente ao altar O caminho sendo apertado Para o céu ele conduz E a porta da salvação É somente crer em Jesus Aceitando as suas palavras Deixar este mundo de horror Pra morar em um paraíso E no dia do juízo Abraçar nosso Salvador Você que pegou o arado Não podes olhar pra trás Segue firme sua jornada Resistindo a Satanás A vitória vem do alto Não podemos desanimar Não amamos este mundo Pois em pouquinho segundo Em fogo vai se acabar Não podemos desanimar Não podemos desanimar Não podemos desanimar